Fala pessoal, aqui quem fala com vocês é a Cat e a gente tá aqui pra jogar Acknator. E a gente quer desafiar ele pra ver se ele sabe da existência do nosso canal. É isso aí, vamos esperar que ele não consiga vencer esse desafio. Eu tô louco pra ver aquela cara de decepcionado dele. Vamos começar, Cat? Bora. Seu personagem usa roupas femininas? É que... não. Não. Porque é literalmente uma família inteira. Seu personagem mora em seu país? Seu personagem ficou famoso graças à internet? Ainda não, né? Como se a gente nem tivesse três inscritos assim, né? Ainda não. Seu personagem é famoso? Não. Com certeza não. Vocês estão escutando esse barulho aí? É do meu gato. Chamado Leão. O Leãozinho tá aqui com a gente. Ó, ele faz parte de um jogo que se chama Framboa e de uma novela que se chama O Sétimo Guardião. Sim, eu tenho orgulho do meu gato. Seu personagem tem mais de 23 anos? Não. Tem pouco mais de um ano. Não, eu diria. É uma boneca? Qual é, cara? Tá me estranhando? Sem palavras. Seu personagem criou um radar? Não. Seu personagem já enfrentou os próprios amigos? Não. Não. Ainda não fizemos o desafio Geek Femme, mas está em pauta. Vamos tentar fazê-lo. Seu personagem é uma pessoa? Não. São várias, né? É, não. A gente tem que colocar aqui, não. Aqui a gente está querendo. Também quer o site, né? Seu personagem gosta de moda? Não. Menino, para de bater seu rabo forte aqui. Leão, machucando minha perna, menino. Seu personagem está ligado ao Natal? Não. Se fosse o fracasso, a gente até responderia sim. Seu personagem não encaixou? Não. Não. Seu personagem faz parte de... Não faz parte do Natal, Nex? Não. Se você já leu o início de pergunta, se você já desiste. Seu personagem faz parte de Além do Tempo? Não. A gente não faz parte de nada, Bufi. Presta atenção. Não. Eu já não perguntei isso. Está chamando a gente de anto, cachorro. Vamos lá. Bem que esse acnete aqui é bem macapivaro, né? É verdade. Seu personagem da Alien Vlitch? Não. Seu personagem... Meu Deus. É um gamer famoso? Ainda não. Seu personagem é... Prota? Não. Não. Isso é da Kimmy. Tem dois olhos? Não. Não. Tem quatro. É próximo de Angelina Jolie? Não. Não. Eu leu Angelina Jolie. Jolie. Trouxa. Jolie? Que loucura, não? Que loucura, não? Que loucura? Seu personagem famoso ficou andiana... Não. São fraquíssimos nesse quesito. Eita. Não. Não. Relógio Castelo, Rato de Vum Estou errado, pronto E aí depois ele acaba falando Infelizmente não tem jeito Vamos encerrando esse por aqui Já foi fácil de vencer A gente vai Pensar aqui, vamos ver Sem contar seu personagem Na lista seguinte, por favor selecione Clicando em seus nomes, não, não, não Não tem Pergunta lá no post Não está na lista Não está na lista, tá? Com licença Isso, isso aí, vamos colocar aí Isso aí Quem você acha que ele é? Opa E com isso agora Geek Femme vai estar No mapa do Akinator Com licença, tá Brasil Geek Femme Brasil, vamos colocar aí Isso, muito bem Vamos lá, agora a gente entrou na lista Do Akinator A gente volta com outro desafio Para ver se agora ele nos reconhece Olha, mano Que Olha Isso aí Ah não, Miriam Não, o menino Daqui Meirelles Geek É isso aí Pessoal Meirelles Geek Nada disso Pessoal O povo aqui não conhece Não admira a gente Então é isso aí, pessoal Então ficamos por aqui Foi muito legal jogar Ganhamos fácil dele Não foi Vamos ver se na próxima Ele consegue adivinhar O personagem da década de 70, hein Um grande abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau